Deu bolete no caminhão, bolete, não tá pegando, mentira, não acredito, pelo menos ele pifou aqui, pelo menos o caminhão chegou, não é não, qualquer fitinha tá ligado, nós já empurrando, né aliás, demorou, Opa meus aliados, boa, boa, eita que é presente, eita, tudo patrocinado pelo BDJ, tá sem nick, família, eita que é presente, que é só uma porra. Vamos descarregar o caminhão e mandar o cara já voltar, porque mano, olha quanta criança que tem aí mano, tem que ter o chocotone pra todo mundo, do lado tem 50 caixas ainda, entendeu? Ô PDH, vamo acordar pra via? Viado, pode, o caminhão pifou, não quer ligar, vai lá pra você ver, o caminhão pifou caralho, tem um monte de caixa lá, 50 caixas, tem 40, aqui tem 60 caixas, tem mais 40 caixas, de 40, 180 caixas, tem mais 45, não é? Eu falei pro Cauê de tentar me lalar móvel lá, falaram pra mim que não vai lá móvel e tá me ouvindo, né? Então, aí eu falei pro Cauê de gente, ele puxou o Zé, pra você saber. Vou olhar já. Porque dá pra pegar lá no CEPAN e trazer pra cá. Tá no CEPAN? É, padaria CEPAN. Não, CEPAN, sei. Aí, tá. Oiê. Qualquer coisa. É que o problema é o nosso tempo, teria que sair de lá já. Então, saí de lá, porque se sair, dá pra alguém vir lá buscar. Não, não tenho. Eu ia falar qualquer coisa o nosso, mas não tenho. Vou ter. Ei, chat. Vou dar uma documentada aqui pra vocês. Como que tá aqui. Se eu sou o Mau Mauro e eu sou o Papai Noel, eu posso ser o Gorduel? O Gorduel? O Gorduel? Lógico. Elefant, elefantel, elefantel, elefantel. Tá bem? Na paz. Olha lá os insetos. Olha o Cabrito, já chegou cansado já. Já tá com o Cate cansado. E aí? Tá pra nascer um cara que eu me mando. Tá em live? Tá em live? Lógico. Você acha que a gente não tá trabalhando? Ah, o Tio Sam. O Tio Sam comprou como a história do pneu do Tio Sam. Já falei pra você, rapaziada. E aí, meu irmão. Caralho, tem que pagar 3 reais no pneu. Tá com a tropa? Lógico. Ano novo, é assim. O pneu Tio Sam estourou, pagou 100 contas em cada. Ô, viado, você pagou 100 contas em 4 pneus? O quê? Mentira, tem 4 centão, filho. 100 em cada. 100, viado, ainda. 100 em cada. Foi 100 em cada, mano. Nossa, é louco. 100 em cada pneu. Ué, o bagulho. Pai, manteiga. Adrenalina, pô. Graças a Deus. Caralho, caiu 300 reais, o pai matou eu aí. Viado, 100 reais em cada pneu. Você achou que o pneu tá bom, viado? Calma, velho. Mas na melhor forma, a vida morrer. Lá em Mojiguassu. Ei, e o stepzinho furou também? Furou nada, o step mesmo. Ele que falou que furou o step. Não furou nada. Tá aí, ó. Acabou, é assim. Mas quem trouxe esse playboy pra cá? Tá aqui, ó. Ô, o condomínio. Olha o VH. VH ou morador? Ei, essa aqui é minha gata. Viu que eu tomei que minha gata aqui é muito. Mas se tá ligado, ele é muito. Né, que é esse senhor? Esse mesmo. Aliás, cadê a roupa de Papai Noel? Papai Noel. Não, mal. Dentro do saco vermelho. Tão todos os amores. Pensa, moral, de pegar no saco lá. Aqui, tá igual o vovô. Hoje o aparelho pegou. E aí, será que eu vou passar um calorzinho? Segura o aparelho dele? Rogério, será que eu vou passar um calorzinho? Acho que do lado que eu tava. Nossa. Vai pegar o pau de selfie, né, Vân? Tem pau de selfie? Não, não é pau de selfie. É o... É aquele negócio lá, pau de selfie. Sei lá. É um pau. Vamos lá. Eu tô. Pronto. Segura aquela. Segura aquela live que a gente vai se trocar. Não pode ver nós pelados. Isso aí, ó. Fala, chat. Olha um spoiler aqui, ó. Ah, não. Olha um spoiler. Vai ficar bonito. Vai ficar bonito. Vai, vai caber, pô. Vai caber. Lógico que cabe, caralho. O Papai Noel é de Elite, tá? Vou até no banheiro ali. Mano, eu vou voltar transformado. Galera, clipa aí. Um, dois, três e... Caralho, mudou o eixo da terra, moleque. Essa girada aí. Eles já mostraram pra cá, mano, as coisas? Como que tão? Já mostraram aqui a produção, todo mundo. Tudo bom, gente? Tranquilo, tranquilo? Dá um salve aí. Dá um salve aí pra live. Cara, olha aí. É coisa pra caralho aqui. A gente não tinha ideia. Vamos mostrar aqui uns bastidores um pouco. Vamos mostrar aqui o escritório dos caras. Aqui é a operação. Aqui é a operação. Olha aí, ó. Salve, salve. Pessoal trabalhando. Tudo bom, gente? Pode mostrar aqui um pouquinho? Pode. A operação de vocês? Olha aí, né, cara? Toda a estrutura que tem aqui pra atender. Os pessoal tá se trocando. Então eu vou mostrando um pouco aqui pra vocês como que são as coisas. Agulha organizada, cara. Agulha organizada. É, pô. Aqui atende gente pra caralho. Aqui a gente tá na Paraisópolis, tá ligado? Paraisópolis, se eu não me engano, é a maior favela, a maior comunidade de São Paulo. Eu ia falar do Brasil, mas aí eu vou estar falando merda, provavelmente. De São Paulo eu acho que é. Se liga. Aqui, ó, tem mais sala, tem mais escritório, mais salas. Eu não sei exatamente tudo o que eles fazem, todas as salas, mas a gente vai mostrar depois um pouco das coisas, tá ligado? A gente vai fazer um tour melhor, um tour maior aqui. Os meninos vão participar de algumas atividades e tudo mais, daí a gente mostra. Mas, ó, ali vai ter comida, refrigerante, associações pras crianças. Aí tá chegando criança pra caralho. Olha, se liga nisso aqui, ó. Olha isso. Tanto de gente que tá aqui. E é tipo, ó, mano, eles não param, ó. Tem roupa, tem um monte de coisa, tá ligado? Ó, os brinquedos. Eu não sei se eles vieram aqui mostrar já os brinquedos, ó. Se liga. Se liga nisso aqui, ó. Tudo isso aqui é brinquedo e ainda tem mais. Mas é tudo isso aqui, ó, pra já ficar bonitinho, árvore e tudo mais. Ó, ali, ó, tem mais sala ali atrás. Olha ali, ó, já as pipoquinhas, refrigerante. Eu tô atrapalhando o povo, porque eles tão arrumando tudo. E outra coisa, tem... Pô, tem gente pra caralho trabalhando aqui. Mostrei, mostrei. E ali já tem uma galera. Eu não vou mostrar muito, muito, porque... Primeiro que eu não sei até onde eu vou. Eles vão fazer as coisas, né? Então, bicho, mostra depois com eles, com calma. Mas é isso, gente. É isso. A gente já tava há um tempo, já, tentando estruturar essa ação. Porque, né, não é fácil. Olha o tanto de gente. Todo mundo que tá de camisa amarela, verde, vinho e tudo mais. É todo o pessoal que tá aqui pra ajudar. É gente pra caralho pra fazer um negócio desse. Muita, muita, muita gente. Muita papo, muita coisa, tá ligado? Não é tão simples. Mas deu tudo certo. Vai ser um negócio da hora. Vocês vão curtir. Vale a pena. E aqui a estrutura deles. Eu, eu, Cauê, particularmente, eu não conhecia. Fui, estudei, conversei, troquei ideia. Conheci e tudo mais. Mas daí, a gente falou, mano, os caras são bravos, são foda. Então, vamos trabalhar com eles. Pra dar mais visibilidade. É legal. Eu não sei. A gente tentou. Caralho! Aí, o pior é que é um papai não. É um elegante, moleque. Caralho! Caralho! Tocou um sino pequenino, sino de Belém. O mamão vai dar presentinho, ele é o EP. De governo, de governo, acabou o papel. Gorto é o Gorto é o Gorto é o Gormão. Olha aí. Pegue os brinquedos pra mim. Obrigado. Daí também que eu perguntei de humilhado. Eu também soubergaria. Eu soubergaria. Eu soubergaria. Eu soubergaria com essa orelha. 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 O papai não é o chave. É a primeira vez que eu vejo o papai não é o chave. Dá medo, Yuri. Muito bom, muito bom. O que o Mau Mau vai dar de abraço hoje, meu amigo? Não tá de brincadeira. O Gélio tá colocando roupa, né? Ah, agora eu lembrei que as crianças acredita em Papai Noel. É melhor incorporar. É assim? Vocês tem que elogiar o Mau Mau, tá? Se preparou por muitos anos pra conseguir ficar bem na fantasia aí, ó. Pra fazer jus, né, Papai Noel? Ô, meu amor, como é que tá? Até o porte, né? Papai Noel Maromba não dá certo, não. E aí? Tá lindo, pô. Tá lindo. Amorzinho, bota o chininho de presente pra gente. Presente pra gente lá, com ela. A barba, a barba não vai ter não. Tá calor pra caralho, gente. Tá, tipo, mais de 30 graus aqui hoje em São Paulo. O rovão, cheguei, papai Noel da quebrada. A gente tem que ter um pouco de dó também dos meninos. E aí? Tá bom? Tá bom? Vira aí, vira aí. Mostra aí que você tem um rabinho. Ih, pera aí que eu vou pegar meu chininho. Pera aí. É isso. Muito bom. Tá, tá calor pra caralho, meu cara. Aqui, ó. Vocês acham que tem pouco brinquedo, guys? Eu mostrei aquilo lá lá atrás, né? Agora olha isso aqui. Tem pouco, né? Tem pouca coisa. Esperando eles saírem ali do banheiro pra passar o celular pra eles porque eu tenho que ficar na produção. Tem que ajudar, né? Esse lugar é uma ONG Sim, o Batista. Aqui chama G10 Favelas. Dá uma olhada. No Instagram mesmo, você acha? G10 Favelas. Aí você vai ver todo o trampo que eles fazem. Olha ele. Ô, viado, vocês pegaram meu short, meu tênis? Teu tênis? É. Não. Onde tava isso? Já foi, já. Ele já tá de verde, já tá característico, né? O papai não é o chave e a anão maconheira. É a primeira vez que eu vejo. Eu vou pegar o meu tênis. Eu vou pegar o meu tênis. Bom, vou falar, viu? Cansa esse negócio de ficar segurando o celular aqui, tá? Bracinho já tá com. Vamos embora. Vamos aí, ó. Tá fácil. Consigo. Olha aqui o cabo, moleque. Pega o chat aí, deixa eu... Deixa eu dar um abraço pra você. Eu sou os caras de distância, meu irmão. Fica pra lá, meu irmão. É, palavra, por favor, aham. Tá bom. Aí, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Você pegou meu tênis? Olha, eu sou o quê? Você é o... Você é quando nós fumamos maconha e vem você, né? Quem eu sou? Ó. Eu sou o Papai Noel, o Elf? Não. Você é o doente. Eu sou o doente? Eu sou o doente. Ele é o quê? Eu sou o doente. Eu sou o doente também. Quem que eu sou, chat? Deixa eu vir e falar. Eu sou um animal, né? Doente. Posso falar que eu sou doente? Doente da maconha. Doente. Aí, ó. Eu amei. Deixa eu dar um caldo no meu mão. Pode, pode mandar. O meu irmão vai comer. É um Bob, irmão. Quero não, obrigado. Rapaziada, já estamos prontos. Vai começar a açãozinha aqui, ó. Já está bem a hora. Vamos entregar o presente. Olha, o gel é ele que fuma muito e ele gosta. Segura aí rapidinho, viu? Deixa eu ver se o Cauê deixa. Dá aqui. Deixa eu mudar. Ah, não. O Cauê é... Olha o Papai Noel. Pega o Papai Noel de 200 quilos. Olha a bota dele. Papai Noel comeu o presente, a criançada. E é presente, hein, rapaziada. Panetone, brinquedo. Nossa, chegou o outro. Não é que não fiz. Chega aí, metropia. Os caras faltam, o nosso trocinho tinha o céu. Vamos mais. Os caras faltam, o nosso trocinho tinha o céu. Vamos mais. Antes, é muito bom. Vai espantar a criançada. Vai espantar a criançada. Gostosuras ou travessuras? Oxe. É Natal, hein? É Halloween, tio Sam. É os dois. Mas é diferente do que os lá e vermelhos aqui. Tá, se mal. Se o Jhon tivesse aqui, qual que ia ser a fantasia dele? Não sei. Juntou, juntou. Aí, até o celular. Vem, vai dar um pouco o papo. Juntou. Ó, pagou o seguinte, pra ficar da hora. Você pode no celular filmar? Claro, amor. Claro. Aqui. Bota as reninhas aqui. As reninhas. Aqui do meio, né? As reninhas aqui, é. Você vai aqui embaixo. Você tá um passo de calor. Cadê o Gelo? Ih, tem o Gelo também. Ô, Gelo. Tá bem ruim, Gelo. Mas eu vou render lá, tipo... O que é? Vem, Gelo. Pode ser ali. Toma aí, minhas orelhas. Toma aí, deixa pra minhas orelhas. Deixa eu fazer pra cá, dá certo. Nada assim, nunca mais fácil. O que é que é deslinho aí? Viado, vai receber um devolvo. Gelo. Volta mais um, mais um, mais um. E quem que é esse celular? Mas quem que é esse celular? Acho que é dele. É teu, David? É esse aqui? Deu dar live, eu acho. Deu dar live, eu dou mal. É a live. Ô, quem vai ficar com a live, cuzão? Quem vai segurar? Vai, faz aqui. Vem aqui o call de selfie. Fazer completo, né? Vambora, rapaziada. Vem chegando, vem chegando. Bate o sino pequenino, o sino de Belém, né, troca? Vem, faz aqui, Gelo. Vem, 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 vai. Vou olhar o documento. Maravilha, o negócio. O papai não é o... Cadê ele? Olha o tenor. Olha o tenor, cara. A renda que tem no cura. Que lindo. Está lindo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa, chate. Ó, os caras vão ver, os caras vão ver Tio Sam. Tio Sam beira a renda maconha. Faltou, nós escalamos Tio Sam pra vir. Tio Sam dolou na hora. Tio Sam. Tio Sam. Tio Sam. Koma. Tio Sam. Tio Sam. Tio Sam. Boa, beleza. Tio Sam. Beurô, beleza. Boa, galera. Bom, bom, bom. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Boa, boa. O velho não vai ficar balançando esse ensino aí de 60 anos. Vai, vai, vai. Dê o brinquedo na mão de criança. Tudo bem? Como vai? Tudo bem? Vai, vai, vai. Gente, um prazer, tudo bem? Aí, ó. Fudeu. Fudeu. É live do Mauro, né? Hã? É live do Mauro. Gente, tá cheio. Tem muita... Gente, não tem noção, tem muita criança aqui, muito. Alotado. Eu vou dar uma boa aquela música. Tchau, prazer. Tchau, prazer. Ei, ô Julinha, faz o 10 a linha. Faz o 10 a linha, vai filmar, galera, rapidão. Tá vendo que tá aí a ver. Tá vendo que tá aí a ver. Gente, pensaram, galera. Ai, caralho. Eu vou. Vou. Vamos pra onde? Vamos lá com gasteirãoz. Vamos lá com gasteirãoz. Deixa que pensar gasteirãoz. Oiêê. Como é que estão ansiosas? Estão ansiosas para brincadeira? Sim Oi Oi Agora eu tô me chamando É sempre assim, manda embora uma volta Ai, que risco Tá ajudando as pessoas pra fazerem a mesma ação que vocês estão fazendo Só vai dar a importância dessas coisas É uma coisa que vocês já fazem mais legalmente Sim Bora, pode, vocês querem gravar algum ou gravar todo junto? Não, tudo junto Então bora Papai Noel na voz Puxa, puxa aí já, é você que fala pra mim Você que é papai Noel Você é o papai Noel, você que tá funcionando Ah! Deixa comigo Deixa comigo Como que é o nome dele? G10 Favela G10 Favela Não para Junta todo mundo Ou eu não vou fazer assim que acho que é melhor Não, deixa de processo Se a gente pega a costa Mas aí eu não consigo pegar vocês Juntar mais também, vamos juntar aqui Agarra, agarra Isso Isso Quando eu fizer assim, tá? Ô, 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 minha rapaziada Sabe na boca A parada é a seguinte Hoje eu e o PDJ Nós é o PDJ Estamos reunidos nesse propósito maravilhoso, certo? Também pra influenciar você Que tá aí de casa A fazer uma ação belíssima aqui no G10 Com a vela, certo? Vamos fazer uma ação solidária aí Melhorar o Natal da molecada, certo? Trazer uma alegria E é isso Que Deus abençoe o Natal de todo mundo aí E que você Que tá aí desse lado da tela Plante o bem Faça o bem E colha o bem Valeu? Bora Aeee É o PDJ Caraio, falei bonito Vai, vai, vai Valeu 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 Eu sou um falador Vamos tirar, vamos tirar, vamos tirar. Chapa, chapa, chapa. Chapa. Vai, vai todo mundo aí, vamos aí. Olha o povo falando na porta. Vai, vocês dois em baixo, que a cabine tira. O tapar não no meio, o elefante. Elefante. Agora tira um dos duendes aqui. É, um dos duendes aqui também. Vai, some assim. Vai. Essa foi a relíquia. Você já tirou o sul? Agora, já tirei. Agora o sul se ativa. Vai pro seu show. Volta ele com o cima. Ai, Calica. Ai, que orgulho de você, Júlia. Você tá fazendo live. Toma, vai. Eu vou filmar pra você. Fala, minha família do Instagram. Tô. Tamo junto aqui, equipe BNDJ. Tão salve aí como está aqui. Aê, família. Estamos aí, rapaziada. Que dia maravilhoso. Certo, família. se você quiser acompanhar essa resenha maravilhosa, plante o bem, colhe o bem, faça o bem, 2024! Valeu! Amém, Jesus! Pra cima, sempre! Vamos aí, galera, eu sou iniciante no negócio. Vai, cadê o link pra botar? O quê? Da Twitch. Não, você é louco. A galera já... Já sabe? Você tem certeza? Tem certeza? Absoluta? Toca o sino pequenino, sino de Belém, ho, ho, ho! Aqui, coloca o link. Coloca o link. É. Bota o link, coloca. Bota aí o link. Cadê? Aqui, ó. Não, tá, mas cadê? O link é www. Bota o quê? Bota o quê? Bota o quê? As crianças vão vir aqui e levar em criança. Provavelmente, cara, vai ser... A gente vai interagindo com as crianças... Vai entrar com as crianças... Vai entrar com as crianças... Porque a gente colocou uns brinquedos lá fora para as crianças no brincar. Tá ligado? Tá ligado? Vamos lá fora, né? Aqui dentro vai ter um barco de comida... E é isso. Tá ligado. Calma aí. Então, fica 40 caixas lá. Lá na fábrica. A gente tinha que descarregar aquilo ali. Mas é uma hora e meia para ir, mas uma hora e meia para ir, e meia para ir três horas. Falta, Bitinho. Tá bom? Cadê? Dá uma volta. Dá uma volta. Tem que ser, já está em cima. Não, tem que ser, já está acerto. Não, isso sim. Subiu? 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 Olá, Elio. Gente, deixa eu ter um monte para vocês aqui, que são lá de uma casa. Falou, Beli! Perdeu o voo, ele não deu a barra. O que o voo fez a hora nova? Ah, o voo fez a hora nova. Ele está com os amigos coloridos dele lá em Salvador. Não. Não é o homem para a casa do barro? Só pela sua humildade. Opa, agora você está fazendo a barra, você está junto. É, eu não posso levar você na cozinha. É? É, eu quero... Ó, se eu não conseguir te levar para a casa da barra, eu vou te levar para a casa do barro! Ah, mulher do normal, mano. Eu sou mulher top. Eu sou mulher top, eu sou mulher top. Eu vejo vocês todo dia. Ah, você é fofa. Qual que é o seu nome? Milena. Milena? Você é a copa da nossa? Eu não tenho o treino. Olha só. Abraço em conjunto nela! Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. O cabrindo? O cabrindo! O cabrindo! O cabrindo! É, a gente vai ficar te devendo um pouquinho, né? E o John Fox? Que legal, né? Gente, eu estou me tremendo, é sério. Tô me matando na água para a mulher, com a súa. Gente, ela é muito boa que fazer propaganda de vocês. Ela, Elisanda, você é louca, eles são demais. Você tem que ir lá. Imagina o pessoal, ninguém conhece vocês aqui. Me lembra, eles vão lá na cozinha também. Segura a mulher, agora que ela vai cair no chão. Sabe quem tá chegando aí? Calil Osmaro! É isso mesmo. Segura, segura. Segura a mulher. Não, eu quero ir pra casa da barba. Hoje, me deixe com nós. Eu tava quase me batendo. Eu tava quase me batendo. Calma, mulher. Calma, mulher. Me leva pra casa da barba, pô. Família Creep está aí. Se eu não levar ela, eu quero ser um cachorro. Vira lá. Você vai. Eu vou burlar vocês. Vou fazer um vídeo aqui e vou burlar vocês. Vai tirar foto, tira foto. Vamos pegar pra celular, vamos pegar no celular. Vamos, amor. Vai, vem a chegar. Ninguém gosta mais. É que não tem nada, é só uma fiquitice. Mano, eu não consigo desodorar. O que eu vou ficar com vocês é brincadeira. Você vai aguentar, Janine? Vai chegar lá pra uma hora, vocês podem tirar. Não, mas aí eu tô... Como eu vou tirar essa foto que nada... Serviço completo? Tô de fora, eu não acho só. É completo, até o final. Completinho. Sistema, né? Ei, presta seu dedo aqui. De novo eu não vai. Ah, vai. Faça pra cima. 21. Eu sei. Aí, ó, tá vendo? O Gago não fez completo, não subiu o stories, ó. Ah, agora subiu. Sim, eu não vi que eu sou. Quando eu estiver lá, faz um... Faz completinho, mozão. Dá um beijinho. Vai puxar no vídeo. Beijinho de sorte. Você precisa de sorte? Não. Beijé. Mas acorda com a sorte, não sei o que é com Deus. Não sei. Eu não preciso. Beijo. Olha, Luridote, hein? Fora de sorte. É a foto castanhosa, cara. Esse... Pega aqui, dá. Pega aqui, tá aqui. Pega aqui, tá aqui. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Não, não para de dançar. 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 Boa galera, gente! Boa galera, nosso presente, gente! Gente, calma aí que eu vou passar um... Vocês estão ouvindo bem? Tá! Então, dá um oito pro canal aqui, ó! Vamos pro canal! Boa tarde! Eu não posso passar, filho! Papai Noel! Papai Noel, se quiser pode entregar um presente já! Aqui! Aqui! Aqui, ó! Tá! Coragem olsun! Gostin! Vamos! Papai Noel! Papai Noel está lá! Papai Noel! Vocês estão gostando de ver o Papai Noel, gente? Vocês gostaram de ver daqui narrator Cê ensina uma coisa espécial aqui Mamãe Noel sempre grita Uma coisa especial aqui É um presente de Papai Noel dramatically objectivo beginnes e A gente vai gravar a história do Maurício. A gente vai gravar a história do Maurício. A gente vai gravar o 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 Maurício. O trânsito em São Paulo é intenso, olha o trânsito Olha o trânsito, vamos dar seta, senão vai dar ruim O trânsito em São Paulo é um trânsito, olha o trânsito O trânsito em São Paulo é um trânsito, olha o trânsito O trânsito em São Paulo é um trânsito, olha o trânsito O trânsito em São Paulo é um trânsito, olha o trânsito O trânsito em São Paulo é um trânsito, olha o trânsito O trânsito em São Paulo é um trânsito, olha o trânsito O trânsito em São Paulo é um trânsito, olha o trânsito, olha o trânsito, olha o trânsito Eita porra, troca, vamos O que é que é pra fazer? O 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 que é pra fazer? Fala chate O que é pra fazer? O que é pra fazer? O que é pra fazer? Se eu for pra trás vai ficar ruim Se eu for pra trás vai ficar ruim Eu vou ir de costas também, que eu já acho As crianças vão pra lá As crianças vão pra lá Ah, então deixa eu passar, calma aí Vai Obrigada, amor Nogue a minha Você tem que ser meu Entrega os coletônicos Entrega os coletônicos Entrega os coletônicos É um bolinho, por aqui Obrigado, por favor Meu Deus Você chega pro ponto Gente, eu sou esquecida. Quem puder me lembrar de pegar a bolsa depois, eu esqueço. Escolhe, escolhe o povo! Aêêê! Oi, Belinda! Oi, ei, ei! Pula! Ei, ei, ei! Vai, amiga! Vai! Pula. Êêêê! Quem tá querendo se... Lista! Quero papão! Quero papão! Quero papão! Não vai, não vai, não vai, não vai Vem, meu amor, vem, vem Vem, minha mãe Vem, minha mãe Vem, minha mãe Deus abençoe, feliz racaco Fala, meu amor, já Pega o panetroninho, meu amor Aê Vai, meu amor Deus abençoe Feliz racaco Vem, meu amor Vem, meu amor Vem, meu amor Vem, meu amor Ai, que grana está Olha, não sei o que é a sua boca Lindo Abre, abre Abre, veit Abre, veit Gente, muito fofa! Oiê! Ó, acho que a senhora é brincada! A senhora é brincada! Vai, amiga! Bem-vindo, gente! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! O único que não me ignorou, Paty! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Você gostou do Papai Noel? Gostou? Bonito a ele, né? Feliz Natal! 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 Fica ali! Estão arrumando essa caça aí? Agora é tu vir, né? Ele te deixou de vir e deixou. Me deixou, não, não, mas tá bom. Tá ótimo. A gente tá vendo, né rapaziada? O lançamento tá... Tóxico. Mentira, eu tô amando. Gente, olha, eu consegui essa marca que a outra. Sua mãe tá ligando, amor. Olha só. Tô amando. Tô amando. Tô amando. Tô amando. Tô amando. Amor, pra me te perguntar pra você dar uma coisa que a gente já fez aí. Como isso vai perguntar pra você dar uma coisa que a gente já fez aí. Comenta, pra me te perguntar pra você dar uma coisa que eu não sei. É ontem, ontem, eu tinha esperado Ontem já não estava achando, né? Obrigada Tem menina aqui que é 7-1 puro A menina falou pra mim, me dá um aí tio, pelo amor de Deus, não ganhei Coração solidário, fui, entreguei Tropa, ela baixou aqui, pegou outro e ralou Na minha cara, mano Parabéns, todo dia acorda um malandro e um otário E dessa vez? Dessa vez eu fui otário, ralou até É assim mesmo, acontece, é a menina, na próxima quem sabe Tchau, obrigada Olha aqui, olha quantos presentes estão saindo, ó Olha, para de manhã, olha, tá apaixonada, tá apaixonada, é menininho Brincando, tá? Já nem eu sei Aqui, olha, você bateu Não se esquece Ah, menino, meu Deus Ó, gente, já sei, agora eu sou o papo, pois menino Cadê, cadê a sombra? Cadê a manhã dele? Ele tá sozinho? Sei lá, eu falei, cadê a sombra? Você não tem um panetone? Agora ele tem um panetone Eu acho que acordou mais um malandro e mais um otário, entendeu? Mais um otário, dessa vez Vamos ver, olha lá, olha lá, a família surgiu, ó A família surgiu A família surgiu rápido É um malandro e um gelo quase 30 é um otário Acontece, né, pra mim? É, filhão A vida até aí desce, a vida até aí desce, cadê? Oi Ainda não, ainda não acabou, rapaz Ainda tá rolando, rapaz Calma, não gostei desse choro, não Cadê a menina com a minha mão? Amiga, pode? Aham, eu vou lá pra dentro Obrigada, tá? Gente, peguei a bolsa Papai Noel, peraí sua barba Eu falei, o tio rascou Não, eu falei, o Papai Noel rascou Eu sou um Papai Noel moderno Ela falou, você é o Papai Noel da favela? Eu falei, você é o Papai Noel da favela? Após do óculos Que isso, cara Agora ele fala, como é que Perguntado e se você responde Como é que foi que ele escreveu isso agora? Ó, meu, inclusive Ficou inexplicável, né, a gente fazer o bem Sem ver aqui, né, rapaz Ainda mais com a criança Eu fiz demais, eu penso É maravilhoso É maravilhoso É maravilhoso O que é isso? Eu acendo a rapida Ei, vai falar? Fala aí Sensação do seu Papai Noel da quebrada A sensação do seu Papai Noel da quebrada é maravilhosa, né, rapaziada? Indiscretível Trazer uma alegria pro qual é que ele Aquele comunidade fora dos óculos Tá sendo maravilhoso Maravilhoso De verdade Maravilhoso Dá palavras Uma bênção Obrigado Já tinha que ir Ei, postou uns trolezinhos Posso dar uma olhadinha no meu celular? Ei! Passeada, meu nome é Jélio Estamos aqui Deixa eu jogar a bunda Eu vou ver 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 a bunda Eu vou te dar foto pra você Vamos Agora Senta lá Senta aqui do lado meu Camera bem Dora amiga Dora É assim mesmo É assim mesmo É assim mesmo Olha aqui, amor Olha aqui pra ti aqui Peguei, gente Peguei Peguei Vamos Beijo, meus amores Tchau Tchau Imagina Prova ali Aqui há uns 15 anos Há uns 20 anos Aqui tinha muita parte fecha E aí era bem fresco Igual o Morumbi É Que tá aqui do lado Só que aí depois Depois chegando Construindo, construindo Aí é só concreto É Aí Calou Calou Só acabou não foi Imagina Vamos, vamos sim Eu tô terminando aqui E aí E aí Chegando em casa Vão chegar umas três e meia Quatro Já vou marketar Daqueles dias A gente precisa malhar assim Nós vamos malhar hoje Vem casa Eu vou marketar Ele tem uma reunião Eu acho E depois Malhar Não, já recebi aqui Ah, legal Chega aí Meus queridos Não tem mais duas coisas pra fazer aqui Eles tem um estudo de marmita aqui do lado São como tomas mais lindas, tá ligado? Demonstragem, gravar, filmar, tal, normal E depois tem o esquema lá Da entrevista Que o cara falou Vai lidando com vocês Mostrando aqui A estrutura O que que eles fazem E agora É isso Tá ligado Tá ligado Nada de outro mundo A gente montou uns brinquedos lá fora infláveis Tá ligado? Isso é legal pra live Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não, vamos lá Vamos lá Não, vamos lá Não, vamos lá Não, vamos lá Não, vamos lá Se furar Se furar Se furar Tá no mal Combinado? Gente, eu vou só dar um toque Para o pessoal da base acompanhar vocês Porque senão vai vir aquele chame de criança Não, 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 não Não, não, não Nossa Tem um toque Tem um toque Tem um toque E os dois Tem um toque Mas ele vai ter uma palma Não vai ter um toque Não vai ter um toque Vamos lá Esse é o seu saco Hoje ainda é chame Como ai gente Como ai gente Como é que eu vou colocar esse aqui Para a cara Tá toando Tá bom o chat? Tá bom, né? Tá bom, tá bom. Pode colocar o nome, mano. Você é impressionante, filha da puta. Pô, engraçado demais. Pô, cara, as coisas ajudou aqui. Rapaziada, pô, engraçado demais. Fala cá, Júlio, que os caras passaram de panetone. O Gé... Aí, molecada, pega o panetone. É, pega aí. E tchau. Tu pode me ajudar pra fechar atrás de mim? Hã? Pode fechar atrás de mim, por favor? Você quer que eu feche atrás de você? Isso, deixa pra mim. Pô, cabrido. Tá brincando. Pô, cabrido. Tem esse rabinho pra mim pra cima, não? Ah, não sei, meu. Você tava meio... Tá... Cadê seu aparelho aqui, bolso? Vocês viram? Vocês viram o seu botão também, ó? Que é pra... Pra dar uma forçada aqui. Vai ter um resultado frinquedo. Vamos lá. Falou na leva aqui, cara. Tá vendo? Falou na leva. Falou. Aí a gente vai dar mais uma atenção daqui a pouco. Ah, tipo assim, vamos botar uma meta, tá ligado? Tipo, um monte de gente, hein? Vamos ver se a gente bota isso aí. Quantos seguidores que eles têm aí? Eles estão com quatro e duzentos. E aí, chat? Ivete! Ô, chat, dá aquela moral lá, mano. Cadê? Ivete, dá uma moral lá pro Ivete. Vem, dois, três. Não, cinco aqui. Não, cinco agora. Tá bom, dá atenção aí. Me ajuda a nós, família. Ajuda a nós aí. Qual que é o Cauê? Qual foi a minha? Eu tô mostrando aqui, ó. Vou mostrar a história que eu tô aqui até depois. Aí, chat. Dá atenção lá, ó. Tá mostrando bem aí? Sim. Tá mostrando bem aí, ô, cara? Aí, ó. Foi. Tá filmando aí? Dá aquela atenção lá, chat. Boa, aí, ó. Já tá subindo. Isso mesmo, chat. Boa. Rapaziada, quatro mil e trezentos. Vamos ajudar aí, mano. Cinco mil, cinco mil. Vamos bater cinco mil aí, rapaziada. Estão fortalecendo a criançada e o BDJ, mano. Uma ação top, mano. Ajuda a nós, pivete. Ó, vamos atualizar, ó. Ei, pivete, qualquer dez mil, pivete. Ganhou mais cem. Vou atualizar de novo. Ah, vocês estão fracos demais. Quantas pessoas tem aí, rapaziada? Dez mil pessoas, tropa. O que é quatrocentos pessoas aqui? Família, ajuda a nós. Vamos querer, rapaziada. Vamos querer, minha família. Subiu trezentos. Uma lapada só. Toma o torno. Opa, eu aceito. Ah, não posso. Toma o projeto, carinha. É, não tô. De verdade. Não pode. E tá uma água, velho. Olha a água. Viu, viu, viu. Esse aqui é de praxe na frente. É tipo ela. É, com copinha. É dobra. Nossa, como a gente é da mão. Esse aqui é o quê? Guaraná. Guaraná. Dole, Guaraná. Não, baixe, baixe. Dole é toque, filha. Basta o meu toque. Aqui tem convenção. Convenção, fez. Vamos pra casa da barra! Parado. Ju dói. Já tem que levar umas 20 pessoas. Olha, aqui é convenção. Não, não pode. Papai, não, não pode. Não, não pode. Não, não pode. Não, não pode. Segura. Não, não pode. Tá bem calmo. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Papai Noel hoje não. Vai fumar cigarro. Não tomou feijão de cigarro. E aí, resolveu o seu? Isso que a história lá, miada. Resolveu? Tá precisando de água ainda lá? Liga nós, porra. Não, agora já tá resolvido. Se está furucado na baralha e vai deixar. Tem? O Becker tá lá? Tá. Olha lá, Chate, tá batendo, hein? Falta pouco pra bater. 60 seguidores só levar pra contas de menos. 5 milzinho, depois é 10. Olha lá. Aí pronto, bateu, pronto. Aqui se eu fizer uma rouba aqui, eu não. Não, mas o que a gente tinha com a minha... Se acha, né? Se acha. Mas pode seguir mais, Chate. Não faz bater 10 mil e... Duvido, faz agora. Duvido. Ah, é? Ficou 500 repítulos agora. Não, mas natural, natural. Tem que ver. Não tem que ver com um baralhado. É sim. Ah, não vou pensar na marquetada. Tropa, me desafiaram aqui a bater 10 mil seguidores na Toy Stories, né? Que se bater é mais 5 mil presente pra quebra. Ah, 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 ah. É o pior é deles. Não, mas do calor aí. Depois da marquetada. Boa, amor. Obrigado. E a criança chegou para o Balbal, cadê essa barba? Esse aqui dá, deixa a gente tirar a direcção Então aí aqui, ó, vamos no... Sexta básica é a falta, né? Tem gente... Tem espada, boneca... Tem tudo para criança, rapaz Milete, você não tem um amigo árabe seu, hein? Qualquer 10 mil... Depois nós resolvemos, você arrota aí para nós resolvemos O que é que tem que ser assim? Existe a noite e não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil autofalantes vão poder falar por mim Eu não existo longe de você Me depara comigo Robertinha! Robertinha! É Roberta, não é? O que? Robertinha! É Roberta que você falou? Nossa, a ligação! A ligação! O Gelli gritando, respondendo que era Roberta Olha, olha, tá doido? A ligação! A ligação! A ligação! O Gelli ficou gemendo! A pessoa falou assim, a Roberta! Aí eu gritei falando, ah, Wester. Tá tendo um gosto, Wester. Nossa, eu gosto, ó. Nossa. Mil anos depois... O que? Olha aí, chat. Ó chat, esse daqui, ó. Já viram? As pasmazinhas com o Geli segue, mano. Ela é até contínua. Você faria oba-oba via bluetooth? Olha lá, olha lá, olha lá. Só pelo toque, viado. Mentira, tão gozando? Olha lá, ela tá gozando, olha lá. Tesão, tesão, olha lá. Ela gozou. Nem tem ninguém aqui, só tá nós, gente. Tem criança aqui não, imbecil. Vem, oito crianças, três crianças aqui. Chama nós, ó, porque ela vai gozar. Tira, tira. Tira, tira. Esse cara quer me requisitar agora, mano. Tira que eu vou cagar. Tira que eu já caguei. Tá me requisitando agora, mano. Já vamos embossetar com você, mano. Tá de boa? Mas é porque o Tadinho quebrou, velho. Tem que comprar outro. Acabei de estar sem ponto eletrônico. Quebrou, eu compro. Queimou? É? É caro. Se eu pegar uma... Não, pai, vinte mil. Vinte mil? Ah, mas... Eu tô tranquilo. Ô, Gado, por que você não faz aquela cirurgia? Por que você não faz a cirurgia? Só um lado, minha. Aí, ó. Quer comer alguma coisa? Sim. Não, não, obrigado. Tô de boa. A gente vai almoçar depois. Gente... Legal, mano. Mano, tá puxando o meu peitoral, pai. Se for pra academia hoje... Nossa, bagulho reto, velho. Tô muito musculoso. Ó o bagulho puxando, fibrando. Já amagreceu? Já aguardou? Aqui, aqui. Pega aqui. Emagrecindo. Ó. Sai. 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 Ae. 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 O que? Quer trocar? Não, mas você vai ter que andar de volta com os caras com os pneus? Ah, trocou! Perigão se rota agora Qualquer presente Você trocou um, né? Bom, ele tá ligado, tipo que manda deve ser 130, 140 140, 140, 160, 170, 150 O cara tá andando A gente pegou a gente assim, velho Os Thales Porra, piada O que você tá vendo? Aí, Júlia, me bolinando, velho E aí, paisão, sobe? Sobre aí, ó Aí, ó Solta a minha orelha Solta a minha orelha E aí, se dá na esquerda Família, e final do ano? Quanto mais? Cusão Pensa em pensagem Pensa em pensagem E as lives? Pensou? Você vai em si, ó Cusão ainda não entrou assim no BDJ Imagina as mulheres Não, tem que ficar Que? Eu não vou casado não, idiota Você é louro Eu não vou casado não E eu? Semana que vem eu tô solteiro já Hoje É hoje É hoje em dia 20 É muito bom Raul, fala Entendeu? Vamos Raul, aí eu quero fazer Pra gente conseguir Ter um momento que vai ser Parado de conversa Eu vou chamar Tamo João Primeira cena Eu vou chamar por último Papai Noel Eu vou fazer uma fala A entrega Vocês vão entregar um presente Pra cada criança E falar o que a gente quiser Pra falar E a gente vai fazer o seu tirão De novo Tá bom Tá bom Eu vou chamar É só Tio Sam De rena Tio Sam De rena De rena De rena De rena E com filho Papai Noel Tá bom E eu fiquei pros canais Esse também Falta alguém? Falta o Mano Gelli Ele é doente 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 Ele é o Mago do Verde Ele é doente Ele é doente Ele é doente É doente Ele é doente Eu gosto de filha Ele tá pescando A picadinha A picadinha é doente ジャanuti é doente Meu espírito Mas tudo o dia denkt Vamos para a vela Maravilha Batisse Os zuos O saco do Papai Noel! Que é? Que é isso? Que é isso? Que é essa, porra? Caralho, porra O saco do Papai Noel Tem esse presentinho A pegada dele foi enchei O saco do Papai Noel O saco do Papai Noel Puta que pariu, mano 7K no Insta, ó Aí sim Fácil Não foi o Pipete não Foi o Chat mesmo, cara Chat é zica Chat, vocês são pica Sem vocês nada disso estaria acontecendo Estaria? Nunca Então vocês são os pica Vocês são os bravos Por vocês e pra vocês e por nós Olha lá, 7620 Receba esse doce Opa Até o final da live meta 10K Ô mamão, vou te falar melhor Bora, bora, bora Tá Vai chamar Vamos aí Vamos aí Vamos aí Eu vou documentar Onde vem gente? Tá Eu já tô chamando, né? Eu tô falando Quem foi a última vez? Foram as regras na frente? Papai na frente? Foi tudo igual Aqui ó Bora, meu bora Você é rindo? Não sei Eu não sei Que isso é o que? Que isso é o que? Não sei Vou ter o que? Pô Eu fico Botou em chat 8K na página lá, é isso? Monstros, é isso, caralho Vocês são pica, porra Eu gosto dessa live que eu posso falar palavrão Ela vai tomar no cu, aí todo mundo fica falando Ah, Diego, você tá falando isso tudo, né? O que é? O que é que a bola tá subindo cada vez mais Isso por causa da infração que tá acontecendo lá na Rádio 10K, 10K, vamos, foca, foca, porra Vou documentar um pouco pra vocês tudo agora Tocou o sino pequenino, é o sino de favela Deixa eu passar aqui Deixa eu passar aqui O sino também tá aqui Tá morrendo agora Tem toda aquela santa Tem até um cachorro Só que é fake, né? Não é caramelo Mas aí, ó E agora, a grande, um grande momento Olha o sino, tá ouvindo? Vamos lá Com muita alegria Papai Noel Papai Noel Papai Noel Papai Noel Papai Noel Oh, 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 lançada É presente pra todo mundo hoje Papai Noel Papai Noel tá muito animado Ele tá aqui em Paraisópolis, em Janeiro Muito feliz E a gente quer aproveitar esse momento Pra que a gente possa agradecer o Papai Noel O presidente, a Renda Por causa de grama que é a nossa comunidade E são mais de 12 mil crianças Que vão receber esses presentes lindos Além disso, vai receber o pão de tônio E ainda tem que ver o sino de pelúcia O sino de pelúcia, a mão tá bom? Aí não é até isso, moleque cara Ganharam o sino de pelúcia também Mas como a gente conhece o panetone E aí, pequeno A gente tem esse pão Qual é? Estou Qual é? A gente, eu quero o chocodone pra éx Esse panetone Pra rezar um pano Pra gente Ó, bem nada Vamos agora, né tu Olha, vamos tentar o palco Que eu, no coração Só pra gente agradecer Desculpa Deixa eu te documentar aqui Que eu vou cá O menor E aí Eu vou fazer o máximo, certo de pé Pra gente fazer o Pai Nosso E quem vai fazer o Pai Nosso? Yuri Yuri Você vai fazer o Pai Nosso? Vai fazer o Pai Nosso? Agora Vai fazer o Pai Nosso? Muito bem Você vai fazer o Pai Nosso? Coletivo Eu quero agradecer O nome de Genéus A nossa autoridade Uma boa parceria Um exemplo O Pai Nosso? Uma boa parceria Uma boa parceria Vem, obrigado Pai Nosso que está no céu Santificado que os enženados Vem a nós Nosso reino Seja feito a vossa vontade Assim na terra Como pro céu O povo nosso Que cada dia Que nós vamos Perdoar a Sra. A gente vai fazer uma ofensa, assim como quem não tem os corredidos. Então, a gente fala que o filho desliga, o senhor é um avião. Abre! 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 Agora, ó! Eu vou ter ele... Abre! 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 Não! Abre! 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 Vamos pegar aqui as peças! Cefio! Ou cedo meu chato! Abre! Jura! Cefio! Calma! Aqui papai noé! Então é um abraço! Che one of thepiel! Uhu! Tênis! Quem tá passando a padre noé? �! Ó! Eu vou te deixar... ... então é que tá lá em trás! Aí o que quer tirar logo? Bem pra abraçar, algum tempo vai fazer rápido tá feito junto. Muita gente! Ó, eu vou chamar aqui Alguma filhante Tá bom? Gente, ó Tá ligado, hein? Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, pede que é melhor ali, ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ná hora Pronto, pra ela Olha que honra Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Alô Você vai falar isso aqui, meu irmão. Onde você chama? Tá feliz com o papai dela aqui? Tá feliz com o papai dela aqui? Você vai de quem? Cadê a live? É a live do Instagram, né? Tá. É, mas não é no Instagram, não. É na turma, pessoal. Mas ele botou no Instagram. Rian, vai de novo, Rian? Vem, Rian. O Rian é o mais animado que eu tenho aqui, Rian. Tá feliz com o papai Noel. Esse aqui tá em novo. 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 Esse aqui tá do Lugan aqui da Caixa. Esse aqui tá? Poxa. Ele já pegou o Raios. Mariana, vai vir a Mariana? Vem cá, Mariana. Mariana, vai pra cá. Vai fazer esse aqui do Lugan, né? Não, não, não. Fala, Maria. Oi, irmão. Obrigado, Maria. Fala, Maria. Mas não quer nem parar. Como você sabe? Hoje vai ter 11 mil. Gente, vocês são top, hein? Vocês são top. Vai ter 11 mil. Vai ter 11 mil. No Instagram. Feliz Natal, tá? Feliz Ano Novo. Deus abençoe. Mariana, meu Deus. Você é a Maria? Valeu, Maria. No Instagram. Quer ver? Filma? Olha o presente. Mariana. Ah, eu tô falando que não é Maria lá. A Maria não vem. É Maria Valentina. Eita, Maria Valentina. Feliz Natal. Deixa eu ver aqui, tá? Dê um pouquinho. Aqui, aqui, Pedro. E aí, o que é o presentinho do Pedro? Oi, Pedro. Aê, Pedro. Feliz Natal. Feliz Natal. E você, princesa, não é isso não? Falta. Sara, como é que você tá? Tá bem? Já vinculamos aqui, Pedro? Adeli. Leitura. E aí, Luiz Natal. eu tô certo eu tô certo pega um presente feliz Natal maravilhoso 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 é tem alguma coisa pra falar pra gente quer embora quer falar quer falar não não eu quero brincadeira feliz Natal Maria lá que tá morrendo agora vamos localizar aqui as intérpretes por primeira vamos continuar a partir vamos trabalhar a minha senha a minha senha o 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 se fosse o dono da loja que alugou eu falava nem precisa devolver o 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 tira patolino 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 pato 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 p pato passagem Tudo é parente, né? Acontece, não sabe? É que acontece muito. É, depois daqui nós temos reunião com o CDK. Reuniãozinha, pode vir. Afinada, nós estamos aqui com o espírito leve das crianças. Entendeu? Se ele me pedecar, nós... O que é? Vai tomar o cacete. Vamos bater no nosso empresário? Vamos dar um pau no nosso empresário? Foda-se. Cara, papo por isso é um saco lá que é o cacete. IRL batendo no nosso empresário. Ia dar view, hein? A revolta dos humildes. Ia dar view, ia dar... A revolta da porcentagem. Ajeitou? Ajeitou? Mano, cadê o hipopótamo? Ele vai trocar de roupa. Foi trocar de roupa? Alô, porteiro... Chato, vocês pararam pra perceber que tipo assim... Até o caracterizado, assim, com a orelha, pá, os barulhos... E ainda continua bonito. Ajeitou. Ajeitou. Você quer dar muito em seu cu. Eu duvido que você comeu ele agora. Agora! Agora! Oxi! Vambora! 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 Tá todo mundo esperando o Papai Noel. Papai Noel fumando. Papai Noel... Papai Noel já fumou cinco balburos. Papai Noel tinha que ter passado pelo ProAir. Mas seu Deus se garrava. Foi. Papai Noel tem que fazer o mesmo que eu saquei. Os caras falam, Papai Noel! Ele joga no chão. Agora! Criança... O Papai Noel conseguiu logo o balburos. Muito bolado. Tá estressado, o Papai Noel. Logo o balburos. Olha lá, olha lá, olha lá. Voltou com os caras que estão risados ainda. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Papai Noel tá de lacote. Papai Noel tá de lacote. Quebrém. Pdj, vocês são os clubes queds. Vai tomando, vai tomando. Então, olha lá, olha lá, olha lá. Vem, tio, senhorito, aqui tem um gargão. Cobra, mal de céu. Vou com a minha, se é por vinho, não dá uma fumada. Tá bom, foda, ó. Tá bom, foda, ó. Tá bom, foda. Eu tô se ligando, meu papo, meu mano, vou te falar. Aqui é favela, apareça o palá, sem ligar em cabrito, fale sua voz. Quem que é Gilson, primeiramente? O presidente do gênero. O cara que apresentou a gente, chegou, cumprimentou nós, falou com nós. Gilson é o carro-chefe, né? Ah, Gilson é o carro-chefe. Carro-chefe. Aí vamos respeitar, né? Vai ser todo mundo. O Selic falou. Nós estamos fodidos. Irmão, hoje eu tô posto por nada, hoje. Eu quero que se foda! Eu tô posto por nada, hoje. Esse mal vai ser escaralhado, trampa, pá. É aqui, gente. É aí? Hoje. A hora. Vai, vai. Vamos querer? Vamos querer todo mundo aí? Calma aí. Deixa o bloco e puxar. Eu vou, eu não vou. Eu faço um pretinho pra vocês, ó. Mas eu tô xingado. As relinhas já sentam no chão? E... É, eu sou de... É, eu sou de... Eu sou da igreja, né? Eu sou da igreja. Eu sou da igreja. Você é da igreja. Eu sou da igreja na frente. Eu sou do céu, você é doendo. Ele não tá estudando, tem que falar em braile com ele. É, ué. Eu sou da igreja. Eu sou da igreja. Eu sou da igreja. É, eu sou da igreja. Tá na igreja? Tá na igreja? A caminhada, a caminhada, a caminhada. E o que você fez, o que você fez, um ano terminar, e já nasce outra vez. Nossa, mano, é louco. Se quiser já segurar aqui, só falta o S.S.D. pra gente começar a gravar. Só falta o S.S.D. pra gente começar a gravar. Olha, olha. Começou aqui, família, com vocês e pra vocês, Jorge e Matheus. Ei, dá. Tchau, goodbye pra você. Não vai, não vai, não vai, não vai. Me joia. Matheus. Meu nome é Vardy da Fabella? Um inseto que eu acabei, perdido. Não, eu vou lá. Vou de quatro molas. Eu já colhei no Bairro da Fabella. Ei, eu já colhei no Bairro da 17. É. Já. Amém, Jesus. Vou lá. Por o meu. Por o meu. Se é que você sentei. É, aquela cara. Aquela de malandro? E eu que tava saindo do bairro daqui da 17, passei com a roda no pé do rapaz aqui. Só a roda passando no pé do carro? O rapaz era meio estressado. O rapaz era da contravenção. Não, por isso daí, né? Viu? Ele chegou ali. Não, ele chegou ali, eu passei. Eu passei com a roda do carro no pé do cara. O cara veio pra... Aí eu tava com um amigo meu atrás. Maloqueiro. Aí ele saiu pra fora da janela assim e falou, Ah, maluco. Você vai levar o malboi que nós estamos com pressa. Ele falou, bom, bom, acelera. Eu vou embora. Juro por Deus. Vai ficar. Amém, Jesus. E aí eu me livrei da confusão. Como sempre. Não, tudo bem? Nossa, eu queria chegar naquele negócio e tô cego. Mano, juro por Deus que é verdade essa história. Juro, juro, juro. Papai não é mentiroso. É o primeiro que eu entro no apelo. Eu juro que é verdade. Eu confio aqui. Pia, pera. Então para aí, tem que botar pra ir embora. Não? E aí, família? Eita, live maravilhosa. Vem chegando, vem chegando, família. Posso só passar o briefing pra vocês rapidinho? O briefing? É. Você tá cheio demais. Ó, a gente vai fazer uma gravação pra mais favela TV. É uma favela, é uma televisão pra gente, pra favela TV. Então tem criança, tem idoso, tem 20 jovens. Então só pra gente comprar um aladrão. Não, não, não. Essa história é um livro de esterópolis. Não tem mais relações sociais. O que tá sendo esse dia pra vocês. Tudo que o BDJ tá fazendo aqui para os óvulos. Qual significativo é pra vocês fazer parte do bom de também. O inseto não tá ouvindo nada. Mas enfim, o que tá, né? Eu já conhecia aparelho. O inseto já veio. Não, mas vai falar sobre o bicho. É, não. Calma, porque ela está um inseto. Vai falar que você passou a ver. Eu já vi tudo pelo crássico. Eu já vi o rapido nesse esquilo. Só pra gente controlar, não tem mesmo uma coisa mais simples. Saudável. Mais sua filha, mais uma coisa mais simples. Família, coisa saudável, destino é de? Letra. Então tá bom. Pra cima, sempre. Nenhuma. Bora. Vai ser um monte de fôrder pra gente, né? Não. Eu hoje não falo mais nada de vocês. Tá bom. Você é o Papai Noel. Eu só sou doendo. Eu sou a Reno, eu ainda sou. Gente, com a cabeça do meu irmão. Eu vou chegar lá. Eu vou começar a sicaria de água. Eu sou o Leandro. É que tem que falar comigo. Eu tenho uma aposta em relação a você está com a vida, você está com a vida. Eu ainda sou assistente. E o único amigo que eu falei que você vai se naturalizar, não precisa dar de alértsa. Quem não faz. Pois não. Eu vou dormir lá e a gente fala aqui, gente. Então eu não sei como é. Obrigado. Obrigado. O CDJ que sempre clipando, sempre... ...nodando bem tudo, né, tropa? Marcando nós, fazendo a boa, sabe? Não. Não. Aqui... Ah, viu, Mati? O quê? Mano, é pra que os restaurantes ele é boa e trova. Um pratinho de R$800. O que vai pagar? Senikadai! Agita os nossos 20%! Sabe o Senik vai fazer a boa? Senik vai fumar todo mundo. Ele vai fazer a boa, mas ele vai fumar todo mundo. E você tá pensando que você é quem? Hoje a fumada vai comer solta. Por quê? Sério? Fumada? Ô, Calê, papo é. Eu vou te mandar embora. Estamos aforadinho. É o melhor da vida, cara. Não sou o melhor da ninguém, não, parceiro. É igual pra igual. Você trata o cabrito diferente do que eu me trato. Você bota fudendo em mim. O cabrito é o amor, nossa. Papo reto. Irmão… Calma, na reunião você fala isso. Agora é meu momento. Viado, se você tem que vir aqui no Instagram… Não, não vai lá. Na reunião você fala isso, calma. Irmão, hoje eu vou falar pra você quase que eu trouxe a quadrada. Hoje eu tinha finalizado. Viado, né? Ação solitária… Chapô, chapô. É brincadeirinha… 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 É brincadeira… Quem é que vai jogar uma brincadeira? Ninguém. Ninguém. Toma aquele energéticozinho sem açúcar… Papai Noel emagreceu ou Papai Noel? Sem açúcar… Sem açúcar… Tamanho da pança… É brincadeirinha… Chegaram no censo… Papai Noel… Super adicionado! Cabrito não tá escutando muito, troco. Por isso que ele não tá muito entrosando, ele tá sem aparelho, entendeu? É mesmo Cabrito? É um cabrinho… Para… É… Voz a pa… A parte da câmera de vídeo de gente… O Gabriel… Esse aqui pediu carona na rodovia e veio junto, troco. Esse aqui ó… Isso aqui tá falando de quem? De mim? o cara também esqueceu sua casa legal que você é de Minas eu sei então vou embora hoje hoje eu entendi e esqueceu só a picadilha mãe a misericórdia oi 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 ele não se eu voltar do Cruzeiro do Neymar eu consigo ir você vai para o ano novo você vai para o ano novo e não é porque a câmera tá aqui no Paulo eu só sei te falar conhece esse gordão aqui troca solgado também esse Cauê hein eu vou ficar sem pegar ninguém é ser do novo você é um novo cara e aí papo reto do 2024 a primeira mulher que eu beijar vou casar quem eu valer ó porque o bicho é casado e a Júlia tá aqui ó você vai beijar ela não virar ela não ela sabe que hoje é dia 20 até minha noite ela tem chão para me aproveitar de mim depois já falei para ela que hoje é um chicote para estourar até de uma exposição diferente que é isso papai noel já falou que havia armado já falou de posição já foi fumar cigarro é só faltou a gente tá fugindo para dar um capa a cara cara eu tô doente tá assim ó vamos caralho cara esse rapaz é mais caralhado caralho legal então terça-feira eles estão partindo para o que você vai ver 26 mano eu acho que é tipo assim papo reto quem que vai no meu carro a gente vai embora mas a gente tem mala também é bom que vai vocês lá porque a mala a mala que eu vou levar aquela grande não tá falando isso não dói tá falando da viagem não tá falando agora cara que sacola abuso você vai aí tem que dar 20 mil tá então demorou tá ó tio você vai fazer o pizza aqui ó 20 mil para aí né não não eu sou eu sou eu sou relíquia cara eu sou relíquia cara então dá os 20 não leva nada assim não aceitada e eu tecipa muito filho vou contar mano eu vou chamar minha família para curtir aquela mansão mano hoje eu paguei nem que eu paguei um pouquinho a mais aí falta pouco o cabrito vai aí vou levar o caminho da gente vai não vai não cabrito cabrito ano novo ano novo ano novo Rio de Janeiro né Búzio né lógico que ele vai filho ele vai ele vai ele acabou de falar que não ele fez o pix ele já fez o pix aí já encontrou ele acabou de piscar ele não vai eu tô achando que o cabrito que ia chamar aquela mulher de Manaus para vir para o cara era boa que é que ele ficou na minha mãe assim se apaixonou hein se apaixonou muito e chamar ela cabertinho vai vir para cá esse par de pão para entrar no início não vou não obrigado não sei o que agradecer eu vou botar um coração para mim e ele tá apaixonado por mim e Gaguete e você também vai lá e vai lá e tá cansado de que é gago hoje vou pegar o busão trabalha muito que que você fez hoje água vou embora hoje é né passando a toque minha mãe ainda bem né lembro que tem família né é lógico eu da puta um mês que o mesmo eu não dou presente para ninguém eu também final das contas que fizemos conteúdo e vou levar para a busca que você não tá você não tá você não tá tá lá fora nada tá aqui tem que virou você é você ainda vai levar outro é tá bom vai pagar mais dez reais ele leva para não mas já liberou você na faixa não vascozão e aí você quer botar outra boca para vim embora aí dá aí a entrevista e começar aí vai começar a passear aí ó mas favela tv é hora do Já alinhou! Já alinhou! É, levanta! Rapaz, o... Você tá alto... A gente tem que fazer o que está ligado. Deixa eu ver aqui, ó. Eu já tenho aquela... Aquela partida de César. Tá torto mesmo, mexe meu pé aqui que dá. Pronto. Não, eles devem estar até no ano e meio de pesquisar aquele clínico. A Dona TV é mais uma velha TV. Não, não, não. Primeira vez que eu vou passar na televisão, mano. Por que tu falou isso com o John? Pode deixar que nós vamos passar. Você filmou o John? Vai passar todo mundo. Mas você tá perdendo dinheiro, não gosta do John. Tem um artílio com legenda, bonitinho, falando da ação de vocês aqui. E como a gente tá em plena campanha, a gente fez ontem um vídeo assim, e fez um super collab com a Sabrina Sato, com a Ana Maria Braga e com a Paola Cadocelo. E a gente queria ver se vocês topavam fazer esse super collab com a gente. e hoje a gente marca vocês pessoalmente pra fazer esse super collab com a gente, porque aí a gente vai usar a imagem de vocês, vai usar vocês como exemplo, convidando as pessoas pra fazerem o mesmo. e aí a gente vai começar a fazer uma formação. melhor que eu tô junto na Agro, então a gente pode marcar todo mundo. A gente vai lá e finalizar, aceitar, né? Já era! e mencionar. E o voucher lá? Beleza, gente, super obrigada Ei, bota um fotinho bonitinho pra frente Vem um fotinho que eu tô nois Ixi, difícil Pode dela O que que falou? Uma fotinho que ele tá mais magrinho Vai ser difícil Não é impossível Eu quero ser de medo Eu tenho um trigo Ai, muita coisa Estão falando Deixar a gente me documentar Olha Eita peixe, Yasmin da peixe Pega lá, tio Sano Pega uma batatinha pra você Não, tô de boa Não, tô de boa Não, uma batatinha não faz mal pra ninguém Ah Ah E a minha cama Que tá fechando a casa de comer Não é que a gente vai desistir, tá ligado A gente vai pegar o pinto Tem um chão também Só que eu tô me Eu tô sentando que é um sangue pra gente baixar Lógico, pega aí, pega aí, pega aí Pra cima sempre melhor E esses dreads, o que tem que ser? Ah, esse daqui é um pouco triste do ano passado, mas é um dado natural Não é natural esse? Esse não, o chefe é colocado É natural, é natural Eu acho que você vai fazer do mesmo lado Tá em casa Aqui, ó É a ferrada É a ferrada do outro lado Ei, vem, tá, quantos você tem? Você tem muitos anos Ah, mas você tem filho muito cedo, porque você é nova ainda Parece E acha que é mãe de filho de novo? Eu disse enrolada, é novinha É novinha, é novinha É novinha, é novinha É rete, né? Olha, é nada Vai ter que lançar uma palhinha aqui na live pra nós Ah, foi choque, deu meu nome Ai, eu sou'mi Não, é Não Você sabe se rimar? Você sabe rimar? Não Você começa a batalha? Pode saber! Eu só vou malendo Eu só vou malendo Eu só vou malendo Eu só vou balendo Eu só vou malendo Opa! Gostei! O nosso é o mais fabuloso, é o nosso cabelo. O nosso é o mais fabuloso, é o mais fabuloso, é o mais fabuloso, é o mais fabuloso. O nosso é o mais fabuloso, é o mais fabuloso, é o mais fabuloso. O nosso é o mais fabuloso, é o mais fabuloso, é o mais fabuloso. O nosso é o mais fabuloso, é o mais fabuloso, é o mais fabuloso. O nosso é o mais fabuloso, é o mais fabuloso. O nosso é o mais fabuloso, é o mais fabuloso. O nosso é o mais fabuloso, é o mais fabuloso. O nosso é o mais fabuloso, é o mais fabuloso. O nosso é o mais fabuloso, é o mais fabuloso. O nosso é o mais fabuloso, é o mais fabuloso. O nosso é o mais fabuloso, é o mais fabuloso. 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 O que aconteceu? Não, não é porque eu te dava um, não é? Ah, é? Família, a Júlia tá gravando direitinho, família? Todo mundo me pediu pra gravar. Zero uma ajuda. Ó, todo mundo gostando da JúJu. Ó, e todo mundo gostando de você, Júlia. Família, e agora qual vai ser o próximo... O próximo destino pra essa live maravilhosa? Reunião do BDJ. Hoje nós ganhou um aumento ou nós estamos na rua. Estamos na rua ou estamos no aumento? Um aumento. Hoje, sem filmar dando mau mau, né? Tá vendo? Eu desenrolei, pai. Tá ligado? Eu fiz acontecer os panetones lá. Eu busquei de manhã. Eu dormi três horas só. Eu não tava botando fé. Você calou minha boca. Calei? Na próxima que eu ramelar, você tá ligado? Passa um paninhozinho com glitter, tá? Tô certo ou tô errado? Puta, nós temos que ir pra academia hoje, ó. Temos que ir pra academia. Academia ainda que ir no mercado, fazer a compra pra casa. Pra amanhã tomar café. Olha. Mas já tem ovo lá em casa. Mas não, mas meia-noitinho. Vamos lá, eu tô indo embora. Tô voltando pro Rio. Soluteira. Né? Não, não. Vamos nessa? Embora? Vamos. Mozão, só vou pegar meu shortinho, tá ligado? Desenrola aí na live. Vamos comigo? Calma aí. Calma aí, aliás. Óbvio que vamos me ajudar quando tiver essa live, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos pra cima! Vamos pra cima! Olha os presentes aí, presente só! Tem brinquedo ainda pra caramba! Tem brinquedo ainda pra caramba! Mandou? Opa! Pensei tudo! Tá chegando já! Vamos pra cima! Oi! Bom? E aí? Você é Corinthians? E aí, Clamengo? Você é o que? Megão? Você é Corinthians? Ah, Corinthians você! Obrigado pelo apoio, pelos presentes, pela visita, pelo Papai Noel! Caiô! Corre, Caiô! Eita porra! Calma! Eu venho aqui, cara! Vai, tira aí! Vai, eu tiro primeiro! Vamos lá! De X aí, X! Com ele! Com ele! Com ele! Com ele! Com ele! Com o risco, hein! Ele é maluqueiro! Olha lá, olha! Como ele já vem! Dentinho dos gotes! É aqui, olha! A luz! É, vou tirar o carro! Vou colocar o carro! Vou colocar o carro! Vou colocar o carro! Vai, sai do carro! Vai, sai do carro! Eu vou colocar o carro! Pessoal, ó! Pinhentada, ouve aqui rapidinho, ó! Olho! O carro! Mas subiu a foto! Tem alguma coisa que você tomava! A mania, a carmina, a barba! A pessoa! Ovo! Deus sabe! Ouve! Talvez você não precisa ser pra ouvir! Onde você não está? Cadê? Cadê o rapo, tá? Uh! E aí, pior! Isso aqui é uma relíquia! E isso aqui é? Quanto é? Tira a mão! Tira a mão, Tira! Tarei! Sim, Camelãozinho, tá aqui de novo, CSI Camelãozinho. É, mano. Comeu o bonetone? Não, tem a marmita. Ó! Vou botar, vou botar. Bora, faz aí! Bora, bora! Eu vou, boa tarde, bora! Ó, moleque! Rapaz, na minha cara Você vai fazer uma aparelha desse lado? Achou! Bora! Parará! Ali, ó! Ó! Pará aqui, ó! Ô, Camelão, onde você trocou de roupa? Hã? Onde você trocou de roupa? Eu deixei pra ela, fica! É só tirar, pô! Tá de cueca aí? Tá de cueca aí? Eu tô de cueca, né? Vou ficar com o negócio balangando aqui no meio do mundo? Vai trombar o Sennick agora? Ele escuta! Ô, Cabrito! Oi! Vai ver o Sennick agora? Hã? Tu sabe que eu tô sem aparelho, né? Ô, Cabrito! Oi! Vai ver o Sennick agora? Hã? Fala, Sennick dá medo! Como é que é? Nós vai ver o Sennick agora? Aonde? Ah, não... Comer com o mano Sennick Carlos? Não, eu tô com ooteiro! Tu vai com a gente! Bora! Cadê? Já tira a roupa, então é boa, vim! Pera aí! É Sennick! É Sennick! É! Aonde? É Sennick! Bora! Droga! Droga! Eu vou explicar porque eu tô sem aparelho, homem. Puta porra! Eu vou explicar porque eu tô sem aparelho... É o seguinte... Eu não tava contando bem com o aparelho... Quando eu tava indo na festa... Achei na rua... Eu fico tirando... Coloco no meu posto... Então isso aí pode dar uma estragada, então tem que cuidar bem. Então eu fiz merda. Mas, só que minha mãe conseguiu trocar, já deu tudo certo. Chegar em casa eu já vou pegando. Entendeu? Lógico. Explicou bonito. Cara, eu fiquei desesperado, velho. Pudeu. Mas já deu pouco, graças a Deus, né, mano? Entendeu, tropa? Foi isso que aconteceu, velho. Que pronto é merda. Epa, vai trocar roupa? Nossa, que carota a porra. Cara, eu vou com o Cauê aqui. Aí vai junto. Civicão. Cadê o pneu? Trocou? Troquei, botei outro. Essa daí? É. Mas como foi? Quando estourou, tu? Estourou. Viu que o enxogue na hora? Não, como é que vai ficar enxogue? Mas por onde mexeu? É que o pai entende. Ó, tropa, estourou o pneu. O volante começou... Eu tava com a mão só, mano. Tava com a outra mão na perna. Guindei as duas mãos aqui, tropa. E ó, pum, travei aqui na perna. Trava aqui, ó. Já era. Daí mantido o volante duro. Tava começou a trepidar. Eu tava cento e trinta, tropa. Comecei a frear devagarzinho, reduzindo. Olhei pra direita. Não tinha ninguém. Já liguei, é certo. Já joguei pro acostamento. Entendi. Amém, Jesus. Agradecer a Deus por mais um livramento, né, tropa? Porque poderia ser numa curva. Poderia ser do lado de um caminhão. Deus me livre, me guarde, o carro capotar. Acontece. É a melhor família. Qualquer pneu pode estourar. Mas nós... Tem Deus no coração e Deus guarda a nós. Amém, Jesus. Tamo junto. É isso. Não tem nem nada. Tô sem aparelho, ó. Ih, vai, 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 vai. Não, não, não. Vai na frente do carro, não é? Vai, 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 vai. Ei, tem que clitar pra ela. Eu vou lá. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Oi! Fecha! 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 Fecha!